Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Polêmico e trazemos agora para vocês um episódio especial sobre música e futebol, duas paixões do Brasil. Antes que você se esqueça, inscreva-se no canal e nos siga nas redes sociais. É impossível você não ter ouvido um grande sucesso da MPB que descreve um gol, um verdadeiro gol de placa que fala de um filho que deixava magnética a torcida agradecida e pedido mais um. Mas afinal de contas, canções futebolísticas como Umba para Uma, Homem Gol e Filho Maravilha trazem personagens reais ou totalmente ficcionais? Bom, a resposta sobre uma dessas canções você vai ter a partir de agora. No dia 15 de janeiro de 1972, no estádio do Maracanã, pelo Torneio Internacional do Rio de Janeiro, Flamengo e Benfica, tradicional time português, se enfrentavam. No segundo tempo, o treinador do Flamengo, Zagallo Tirarilson, que se machucou em uma dividida com o zagueiro Malta e põe um franzino atacante vestindo a camisa 14. A partida ainda estava com o placar de 0x0. Aos 33 minutos, o camisa 14 tabela com Rogério Retmanek na entrada da área, dribla o zagueiro Messias e o lateral Arthur, fica cara a cara com o goleiro Zé Gato, que também é driblado e finaliza com um gol vazio. A curiosidade é que além de ter sido um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, foi o gol que garantiu um novo contrato com o Flamengo, já que havia 15 dias que o clube ainda não tinha se manifestado em continuar contando com o jogador no time, após o seu contrato ter expirado. Nós espalhamos, mas quem está sem contrato tem que treinar até no polo nosso. Foi um gol providencial. O camisa 14, autor do gol, nunca foi craque. Mas não era um perna de pau, muito pelo contrário. Era um improvisador da bola, podia atirar um coelho da cartola a qualquer momento. Provavelmente o primeiro dentuço bom de bola do futebol brasileiro atendia pela alcunha de fio, simplesmente fio. Mas seu nome é João Batista de Salles, mineiro de conselheiro pena. Começou sua carreira no Flamengo em 1965, porém, chegou ao clube ainda com 15 anos, trazido por um amigo da família e pelo seu irmão mais velho e ponta esquerda do time, Germano, que também jogou no Milan e no Palmeiras. Porém, fio só jogou em times de menor expressão quando saiu do Flamengo em 1973. Ainda assim, ele jogou com grandes craques do passado, como Almir Pernambuquinho, César Maluco, Garrincha e Zico. Fio se aposentou da bola em 1985 nos Estados Unidos e por lá, mora até os dias de hoje. A jogada do gol no Maracanã pelo Torneio Internacional do Rio de Janeiro ficou na mente de um torcedor presente naquela noite e ele eternizou esse momento através da sua arte. O músico e compositor carioca Jorge Duílio Lima Menezes, mais conhecido como Jorge Bem, e a partir de 89 passou a ser Jorge Benjol, tem a brasilidade correndo em suas veias e isso é perceptível através da sua incomparável música misturando jazz e samba de forma inigualável. Ele, amante do futebol e do samba, era frequentador do antigo Maracanã, então maior estádio do mundo e mítico palco do futebol mundial. Benjol é declaradamente torcedor do Flamengo e é aí que música e futebol cruzam os caminhos de Fio e Jorge Benjol, porque numa noite de verão carioca, o improvisador da bola inspirou o alquimista da MPB. Foi no dia 15 de janeiro de 1972, quatro dias antes de Fio completar 27 primaveras, que nasceu um dos grandes sucessos de Jorge Benjol. Ele estava na arquibancada do Maracanã quando viu o gol marcado por Fio aos 33 minutos do segundo tempo. Naquela noite, Fio não era mais só Fio, e sim o Fio Maravilha, que a torcida agradecida se encantou e que a música imortalizou pelo seu gol. A composição de Jorge Benjol foi um grande sucesso, vencedora do Festival Internacional da Canção de 1972, na voz de Maria Alcina. Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão e gol. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo, depois de fazer uma jogada celestial em gol. Cabe a Londres ou dois zagueiros, deu um toque de gol o goleiro. Só não entrou que embora o puto, porque teve um bate em gol. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua casa. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Fio Maravilha, nós gostamos de você. Fio Maravilha, vai mais um da gente ver. Até hoje, essa canção não pode ficar de fora de nenhum show de Jorge Benjó, mas talvez você já tenha ouvido sendo cantada de uma forma diferente da original. E há uma boa razão para essa mudança de Fio Maravilha para Filho Maravilha. Em 1973, Jorge Benjó é processado por Fio, que segundo a imprensa, reivindicava direitos autorais da música que o citava e era um grande sucesso da MPB. Em 2007, ele pediu desculpas ao músico para quem perdeu na justiça e ainda teve que pagar as custas do processo. E também pediu a ele para deixar de cantar Fio Maravilha e voltar à letra original. Quero mandar um abraço para o Jorge e uma mensagem também. Jorge, você sabe muito bem que eu não tenho nada contra você, como nunca tive. E vou ficar feliz o dia que você voltar a cantar Fio Maravilha, porque isso aí é algo que nunca vou esquecer. Eu agradeço você realmente pela lembrança do meu nome, pela essa música tão bonita. E espero a gente se encontrar uma hora dessa no Flamengo, ou no Maracanã, ou em qualquer outro lugar para a gente bater um papo e lembrar os velhos tempos de velhos torcedores. Segundo o Fio, houve um mal entendido e ele não queria processar Jorge Benjol, mas ele foi induzido a isso por um advogado que entrou em contato com ele, que ele conhecia. Em uma entrevista ao jornalista Maurício Sticer, em 1994, Fio afirmou, abre aspas, Eu procurei saber quais eram os meus direitos na época. O meu advogado procurou Jorge Benjol para saber se eu tinha direitos a receber. Ele estava muito ocupado, não atendeu a gente. Então o advogado foi à justiça para saber quais eram os meus direitos. Fecha aspas. De fato, ele nunca ganhou dinheiro com futebol. Nem todo jogador ganha milhões. E até hoje, a grande maioria não recebe mais de mil reais por mês. imagina a situação lá nos anos 60 e 70. Tanto que Fio trabalhou como entregador de pizza após deixar de jogar futebol profissionalmente. Ainda assim, ele é o único jogador que tem imortalizado um gol que marcou num simples torneio amistoso. Tudo graças à genialidade de Jorge Benjol. Ele quer que eu cante? Eu canto, Fio. Fio, maravilha, nós gostamos de você. Fio, maravilha, faz mais um para a gente ver. Trata-se de um privilégio. Grandes nomes do esporte não podem dizer o mesmo. Portanto, sim, Fio, maravilha, de fato, existe o seu gol descrito por Jorge Benjol. Realmente aconteceu em 1972. Obrigado por assistir esse episódio. Antes que você se esqueça, inscreva-se no canal e nos siga nas redes sociais. Deixe o seu like que nos ajuda demais e é de graça. Até a próxima. Maracanã em noite de festa, Flamengo e Benfica, a imensa torcida rubro-negra em duelo com a colônia lusitana. Os avinhados são aplaudidos com entusiasmo. O jogo começa na base da brincadeira. Parece que ele não sabe que a troca de camisa é só no fim. A formiga faz cara feia e a peleja agora é para valer. Rogério leva a perigo a meta de Zenrique obrigando o guarda-redes a dar duro. O tiro de esquina é bem lançado e o Zenrique outra vez mostra que é bom no box. Reparem como ele soca a redonda. A coitada levou tanto soco do Zé que quase vai a nocaute. Já o Birajara é mais carinhoso. Não bate, abraça. O Flamengo apesar de ainda se ressentir das modificações táticas orientadas pelo novo técnico consegue realizar boas escarabuças. Todavia o Benfica uma equipe portuguesa com certeza vai gradativamente subido de produção até chegar ao equilíbrio das ações mostrando um ótimo entronzamento e bom preparo físico. afinal é o campeão da terra de Camões ora pois pois. Volta o Flamengo a pressionar procurando a infiltração por tabelinha. A zaga lusa chega a ser envolvida pela movimentação dos atacantes rubro-negros mas o Zenrique misto de goleiro e boxer atuando com brilhantismo impede a queda de sua baliza até o final da primeira etapa. No período final o Benfica inicia tentando decidir a peleja os afinhados em alguns momentos tem o maior controle sobre a esfera de couro e mantém em pânico a retaguarda rubro-negra entretanto falham os arrebates e no Flamengo em fase de ajustamento a coisa parte para a empolgação a turba da gávea também não dá refresco e a defesa benfiquista tem que se desdobrar a equipe lusa promove cargas sucessivas muito bem estruturadas porém encontra os defensores da área do Mingão bem plantados fazendo o bloqueio da zona perigosa os rubro-negros continuam dando calor no rapaz Dalemar vão com sede ao pote mas nesta casa portuguesa embora não tenham São José de Azulejo tem um outro Zé o Henrique e que também faz os seus milagres ai meu São José Henrique o Flamengo encontrou o fio da meada quando entrou o crioulo doido ele sabe que o fio é enrolado mas quando estica a partir do enrolado quer dizer do fio o Benfica passa a exercer pressão constante sobre o reduto da gávea deixando a zaga rubro-negra um tanto atrapalhada bomba é mas o goleiro galando mais querido também dá o seu chozinho os pecados meus não são os olhos castanhos é o fio cantar aos lusitanos amém 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 o